O último é o tigre de bronze e identidade de Ben Turner. Ex-agente das Rias se tornou justiceiro. Possivelmente o maior artista marcial de todo o mundo. Se não tivesse jurado nunca tirar uma vida inocente, ele estaria no comando. Dá pra sentir o amor. Tá ferrado, pistolinha. Desligou o seu comunicador. Sua filha não é nossa missão. Você não entende. Acha que é o único que já perdeu alguém? Se lembra da Liga de Assassinos. Já trabalhou pra eles. Uma vez, pouco lucro. Eu me infiltrei na organização pela CIA. Eles descobriram. Tentaram me matar. Mas é mais fácil falar. Então foram atrás da minha noiva. Eu rastreei e matei. O máximo que eu consegui. Inclusive alguns infiltrados que trabalhavam pra nós. Eu não sabia. Mas pra ser sincero... Eu não ligava. Essa história tem sentido. Não tenta me fazer sentir pena de você e dessa existência ridícula. Eu fiz tudo em nome de Deus. Pra proteger a mulher que eu amava. Enquanto você, você jogou a sua filha fora. Eu não lhe a sua filha fora. Eu não lhe a sua filha. Eu peguei leve por causa da sua filha. Mas agora eu vou acabar com isso. Pistoleiro, você tem que ligar para a Waller. A doida endoidou quando soube que eu estava no comando. Eu só perguntei para ela, amiga, o que você acha de sair com essa roupinha? Aí ela ficou mais irritada e me chamou de... Zoey? Não é ela. Tá, tô de volta. Você é bem sortudo mesmo. Não tem noção de como chegou perto de ter uma experiência sobrenatural. Eu fui dar um passeio. Qual o problema? O tigre está no comando. Você ouviu a moça. Dirige.